As informações sobre o diabetes que eu estou prestes a revelar nesse rápido vídeo vão mudar completamente a sua vida a partir de hoje. Me foquei exatamente nas orientações dele e, surpreendentemente, em 3 dias. 3. 1, 2, 3. No terceiro dia que eu medi a minha glicose, que eu verifiquei a minha glicose, ela tinha descido de 260, que tinha sido a medição anterior, para 114. Uma coisa que eu esperava acontecer, talvez, com 1, 2 ou 3 meses. A partir daí, me empolguei, segui rigorosamente e hoje eu tenho a minha diabetes totalmente controlada. Não tomo mais medicamentos. Olá, eu sou o Dr. Rocha. Eu sou médico, pesquisador, autor de um livro digital best-seller e presidente do INEODOC, que é o Instituto Nacional de Estudos da Obesidade e Doenças Crônicas. Ao longo dos anos, eu tenho ajudado milhares de pessoas no Brasil e no mundo a recuperarem a sua saúde através de um método cientificamente comprovado, que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. São revelações polêmicas, mas é meu dever como médico compartilhar essas informações com você. Em apenas alguns minutos, eu vou te mostrar o método científico que é capaz de reverter a diabetes tipo 2 ou a pré-diabetes e reduzir em até 83% o uso de medicações caso você tenha diabetes tipo 1. Tudo isso em 30 dias ou menos, de uma forma simples e natural. Assista até o final, porque eu não sei até quando esse vídeo ficará no ar, pois ele entra em conflito de interesses com grandes instituições. Mais adiante, eu entro em detalhes sobre isso. Preste muita atenção, pois eu vou provar para você nesse vídeo como é possível controlar e reverter a pré-diabetes ou diabetes tipo 2 em 30 dias ou menos, naturalmente, de uma maneira muito simples e sem efeitos colaterais. E caso você tenha diabetes tipo 1, como reduzir em até 83% a quantidade absurda de insulina que você aplica todos os dias. Tudo comprovado cientificamente através de um método muito simples e de rápida aplicação. E eu sei que você pode achar que isso é bom demais para ser verdade. E sabe por que você deve estar pensando assim? Porque todos os diabéticos acreditam que ao desenvolver essa doença, independente do que façam, sempre serão diabéticos e estarão condenados a tomarem inúmeros remédios pelo resto da vida. Mas já foi comprovado cientificamente pelas maiores universidades do mundo que isso não é verdade. Harvard, Oxford Medical School, Universidade da Califórnia, dentre outras. Todas essas universidades já comprovaram através de estudos e pesquisas que a diabetes não é uma sentença. Você não está destinado a ficar preso a diabetes por toda a sua vida. E nesse vídeo eu vou te provar através da ciência que você pode sim controlar e até mesmo reverter a diabetes tipo 2. E mais do que isso, você ficará livre de todas as dores físicas, emocionais e das inúmeras consequências que a diabetes te causa. Você vai viver de maneira feliz e saudável. Eu vou te ensinar mais adiante exatamente o que você precisa fazer para começar a viver bem, com a saúde plena, restituída, tendo uma vida sexual saudável, vivendo com muita vitalidade e energia. E principalmente, deixando de forma gradativa e natural essa quantidade excessiva de remédios que você ingere diariamente e ainda poder saborear alimentos deliciosos sem peso nenhum na consciência. Enfim, você se tornará uma nova pessoa, saudável e com muita, muita disposição. E antes que você pense que isso não é possível para você, eu tenho algo a te dizer. O que eu estou prestes a te revelar nesse vídeo funciona, independente de você ser homem ou mulher, criança, adolescente, jovem ou idoso. Não importa se você foi diagnosticado recentemente ou se já sofre há anos com essa terrível doença. Não interessa se você já fez de tudo, se já tomou vários medicamentos e não obteve nenhum resultado. Mesmo que você já esteja em um grau avançado da diabetes, seja ela tipo 1, tipo 2, pré-diabetes ou diabetes gestacional, esse método vai funcionar sim para você. E em 30 dias ou menos, você será uma pessoa muito mais feliz, esbanjando saúde e energia. Basta apenas seguir os simples passos que eu te revelo nesse vídeo, assim como fez o meu aluno Valdomiro. Veja a história de superação e de vitória que ele pôde contar após aplicar os princípios que eu também vou ensinar para você. Sou Valdomiro Ferreira do Amaral. Eu nasci em Maripotaba, no estado de Goiás. E nasci no dia 3 de abril de 1954. Diabetes não ia ser problema na minha vida, porque eu queria superar aquilo. Eu não sabia a forma que eu queria superar, mas o que eu queria superar eu queria. Quando foi em 2002, eu tive um problema renal e num desses exames aí, pegou, notou que a minha glicemia estava um pouco alta. E aí me pediu para me procurar um endócrio, mas acho que já era o quinto endócrio que eu ia e que eu fazia a mesma pergunta de prática que eu fazia para ele. Eu perguntei, escuta, eu tenho diabetes? Eu falo assim, você tem diabetes. Eu saía de dentro daquele consultório ali, saía bastante desiludido e foi quando eu liguei o computador e que vi informação lá. A princípio eu fiquei, pensei, deve ser mais algum médico endócrio desses aqui que faz a mesma coisa. Mas eu pensei assim, eu vou ver o que é que esse médico fala. Eu hoje não uso medicação nenhuma, somente alimentação sadia. Eu me considero hoje realizado. Então, com meus 61 anos, eu estou com tanta vontade de viver. O doutor Rocha, ele não tornou só meu médico não, me tornou meu amigo também. Essa é apenas uma das milhares de histórias de pessoas que tiveram a vida transformada através do que eu revelo nessa apresentação que você está tendo a oportunidade de assistir agora. Continue prestando bastante atenção e você já vai descobrir o que fazer para se juntar a mais de 38 mil pessoas que graças a esse método hoje vivem uma vida normal. Você já parou para pensar como seria a sua vida sem diabetes? Acordar pelas manhãs sabendo que você não vai precisar se perfurar com agulhas e não vai mais precisar ingerir diversos comprimidos ao longo do dia. Até porque sabemos que os remédios nem sempre são eficazes. Eles podem até ajudar, mas sozinhos não resolvem o seu problema. Por isso o que eu estou te oferecendo agora não se trata de medicação, e sim de uma solução de verdade. Ao seguir o passo a passo que eu vou te revelar através desse vídeo, você não vai mais precisar sofrer os efeitos colaterais das medicações, como náuseas, tonturas, fraqueza e outros terríveis efeitos que te atingem. Você poderá se alimentar de maneira gostosa, prazerosa, sem ficar sofrendo com uma dieta tão restritiva. Não posso isso, não posso aquilo. Vai comer sem peso na consciência. Uma alimentação normal, tendo a certeza que não vai prejudicar a sua saúde. Muito pelo contrário. Enquanto você se alimenta, a sua diabetes vai sendo controlada. E o melhor disso tudo, é que você não vai mais se sentir excluído na hora das refeições, e nem mesmo se achar um peso pra sua família. Será uma nova vida. Adeus comidas insostas e sem graça. Adeus preocupação com medicações. Adeus indisposição. Adeus cansaço. Você vai se sentir incrivelmente transformado. Esse método é diferente de tudo que você já viu e vai fazer com que você restitua por completo a sua saúde, podendo viver cheio de energia e disposição, tendo a certeza que viverá muito bem e feliz ao lado da sua família, sem se preocupar com as terríveis consequências que a diabetes causa, como cegueiras, perda de membros, ataques cardíacos, impotência sexual, câncer e até mesmo a morte. Assustador, não é mesmo? Mas não se preocupe. Ao terminar de assistir esse rápido vídeo, você estará protegido dessas terríveis consequências causadas pela diabetes. O que eu vou revelar pra você em poucos instantes tem o poder de salvar e transformar vidas. Transformar a sua vida. Assim como transformou a vida da Camila, diabética tipo 1, que ao seguir o método que eu também vou ensinar pra você, pode voltar a sorrir e a sonhar. Depois que eu ingressei no projeto, eu tive uma nova visão do meu sonho. Ele renasceu, né? Porque ele estava morto. Eu tomava, inclusive, anticoncepcional, porque eu não poderia pensar em engravidar. Eu moro em Contagem. Casei tem um ano e pouco, um ano e três meses. Eu, três meses antes de ficar diabética, eu doei sangue. Foi uma coisa assim, estava tudo normal. Eu praticava esporte, sim. Sempre gostei muito de academia, sempre gostei muito de malhar. Assim que eu descobri, eu busquei vários médicos que eu não tinha referência nenhuma de endocrinologista, de nutricionista, de nada. Eu fui em um pronto atendimento e minha glicose estava muito alta, estava 280. E aí eu fiquei 12 horas no pronto atendimento até a minha glicose baixar, isso tomando insulina, insulina... Eu queria uma saída. Era isso que eu queria. Então, eu fui em vários nutricionistas, vários endocrinologistas. Eu passei de muito, porque eu queria alguém que me desse, de certa forma, uma solução. e por todos que eu passei, nenhum nunca diminuiu medicamento. Eu mudei muito de médico, porque eu sempre busquei um médico que entendesse o que eu passo. Não é um médico que vai me medicar, é um médico que vai mesmo me acompanhar. Eu queria mesmo era agradecer ao Dr. Rocha pelo empenho, pela preocupação com vidas, por ser uma pessoa e um médico diferenciado. Esse projeto trouxe para mim a possibilidade de sonhar de novo. Quando eu vi uma globina glicada 7, eu falei com meu marido assim, Mô, agora não vai ter problema nenhum. E antes de te revelar as valiosas informações que irão possibilitar você a controlar qualquer tipo de diabetes, e em caso da diabetes tipo 2, até mesmo reverter, eu gostaria de contar para você o que me motivou a estudar, pesquisar e desenvolver esse método, para que você entenda exatamente o porquê eu estou aqui hoje revelando isso para você. O primeiro contato que eu tive com a diabetes foi no ano de 1999. Eu era muito jovem e estava cursando medicina na Universidade Federal do Triângulo Mineiro em Uberaba, Minas. Na época, eu comecei a estagiar no internato do Hospital Universitário. Por ser muito jovem, tudo era uma grande novidade para mim e eu me lembro como se fosse hoje. Dia 23 de março de 1999, era uma manhã ensolarada e muito quente. Mas, para ser sincero, o frio na barriga de tanto nervosismo e ansiedade era muito mais intenso. Porém, eu estava empolgado, afinal, a grande paixão pela medicina verdadeira era o meu grande motivador. Chegando ao hospital, eu fui orientado pelo meu professor a ficar responsável por três leitos. Então, cheio de determinação, eu coloquei o meu primeiro jaleco. Ele estava novinho e muito branco. Mas a experiência que estava por vir era totalmente o oposto daquele branco do meu jaleco. Foi uma experiência completamente obscura e você vai entender o porquê. Eu me lembro que dos três leitos que eu fiquei responsável, apenas um estava ocupado. Eu confesso que eu fiquei mais aliviado, pois assim eu poderia me dedicar exclusivamente a um único paciente. Por questões éticas e de privacidade, eu não vou falar o nome verdadeiro dele. Eu vou chamá-lo pelo nome fictício de Ricardo. Eu entrei no quarto do Ricardo. Ele estava acompanhado de uma mulher. Mais tarde, eu descobri que era sua noiva e eles estavam de casamento marcado. Ao me apresentar, eu notei que os dois estavam muito abatidos. Os olhos vermelhos denunciavam que eles haviam chorado muito. E ao ler o prontuário do paciente, eu compreendi o motivo de toda aquela tristeza. Ricardo tinha sido diagnosticado com diabetes e já estava em estado avançado. E mesmo tomando diversos comprimidos, igualzinho você faz, ele não melhorava. Eram doses e mais doses de insulina. E o seu quadro só se agravava. E naquele dia, ele recebeu a horrível notícia. Teria que fazer uma cirurgia para amputar o seu pé direito por causa da diabetes. Era isso? Ou a morte? E assim foi feito. Após a cirurgia, eu acompanhei Ricardo por muitos dias. Quando eu chegava ao seu quarto para realizar os curativos, ficávamos bastante tempo conversando. E esse convívio nos proporcionou uma relação que ia muito além de médico-paciente. Viramos verdadeiros amigos. Ricardo sempre comentava sobre seus planos para o futuro, seu casamento, trabalho. Mas as semanas estavam se passando. E por mais que as doses de remédios orais e injetáveis aumentassem, o quadro de Ricardo só piorava. Começaram a aparecer feridas, também em seu pé esquerdo. Algo que é muito comum nos pés de diabéticos. Mas não se desespere. Através dessa apresentação, você vai aprender como ficar protegido dessa e de todas as outras terríveis consequências da diabetes. Ao ver o agravo na situação de Ricardo, deu um curto circuito em minha cabeça. E eu comecei a refletir. Por que? Apesar das doses de comprimidos e insulina terem aumentado, ele não melhorava. Eu tive a certeza que algo estava errado. Fiquei pensativo por semanas. Eu não entendia e não me conformava com esse tratamento sofrido e sem resultados para diabéticos. Anos depois, após muitas pesquisas e estudos, eu descobri as polêmicas respostas para as minhas dúvidas e mais adiante eu vou compartilhar com você. Mas voltando à história, certo dia, ao chegar no hospital, eu recebi uma notícia que não esperava. Em minha prancheta já não constava o nome de Ricardo e a enfermeira-chefe me informou que eu cuidaria de outros pacientes, pois Ricardo precisaria mudar de quarto e ficaria aos cuidados de outro médico. Eu fiquei chateado mas eu tive que aceitar e apesar de não ser mais o médico responsável por ele, o nosso laço continuou até mesmo fora do hospital. Eu sempre visitava Ricardo e procurava saber como estava o seu quadro de saúde. Afinal, nós criamos uma amizade verdadeira. As semanas foram passando e eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. Havia amanhecido nublado com uma ventania muito forte. Eu cheguei ao hospital para troca de turno e antes de iniciar os atendimentos eu fui visitar o meu amigo Ricardo. Ao me aproximar do quarto eu senti um cheiro forte e eu notei que a porta estava entreaberta. Quando eu olhei não tinha nenhum paciente, apenas uma senhora da limpeza organizando o quarto. Naquele momento eu fiquei muito empolgado. Será que o Ricardo havia recebido alta? Eu fui até a enfermaria para confirmar. Ao perguntar à enfermeira-chefe ela olhou dentro dos meus olhos com uma expressão séria e ao mesmo tempo carregada de compaixão, pois sabia dos laços de amizade que eu tinha com o Ricardo e me disse quase sussurrando. Seu amigo Ricardo faleceu. Eu fiquei imóvel. Naquele momento um filme passava pela minha cabeça e a enfermeira continuou falando. Disse que por causa da diabetes o sistema imunológico do Ricardo estava abalado e entre essas idas e vindas do hospital ele acabou contraindo uma pneumonia e por estar muito frágil não resistiu. Eu fiquei em choque. Eu não estava acreditando. Por ter me tornado amigo do Ricardo conhecer seus sonhos e saber que ele tinha muitos planos ver ele morrendo tão jovem me fez carregar essa história por toda a minha vida. A morte de Ricardo e as histórias de outros pacientes diabéticos que eu atendi me motivaram a encontrar uma solução para essa terrível doença. E depois de mais de 15 anos de muitos estudos e pesquisas em artigos científicos das universidades mais conceituadas do mundo como Harvard John Hopkins Oxford e Universidade da Califórnia eu acabei descobrindo que é possível sim controlar qualquer tipo de diabetes e em caso da diabetes tipo 2 até mesmo reverter de uma forma muito simples. E motivado por histórias como a do Ricardo e de outros pacientes que já sofreram com a diabetes eu desenvolvi o programa Diabetes Controlada. A metodologia do programa Diabetes Controlada é comprovada e baseada em mais de 957 artigos científicos. Já foram mais de 38 mil alunos que tiveram suas vidas completamente transformadas através dos meus ensinamentos. E agora você está tendo a oportunidade de também fazer parte dessa grande comunidade de pessoas transformadas que hoje possuem o controle completo da sua saúde e vivem saudáveis cheios de energia e esperança. Assim como uma das minhas alunas a simpática dona Marlin. Há mais de 20 anos atrás eu fiquei muito ruim eu não tinha força de trabalhar de caminhar era um piso nas pernas um piso nas pernas que eu ia ir na rua onde tinha uma rampinha eu não tinha coragem de subir um degrauzinho aí eu fui um médico em Porto Alegre consultar para a dor das pernas pensando que era um reumatismo uma coisa assim o doutor pediu um exame de sangue primeira coisa aí quando fez o exame de sangue era diabetes estava com quase 500 de glicose não tinha força de andar não tinha força de de fazer de trabalho nenhum nada nada e assim foi há mais de 20 anos e já não estava parece que já não tinha remédio para ele aceitar para mim mas depois quando eu vou mexer na internet eu li um conto do doutor rocha aí até tinha um pastor chegou aqui e eu pedi para ele para depositar aquela quantia primeira aí comecei na primeira semana já sortiu efeito já deu diferença e aí comecei olha gente eu comecei e eu faço alimentação mas exatamente como é para fazer dentro dos amigos e melhores amigos as pessoas já começam mas qual o remédio está usando ah isso aqui só alimenta não é remédio não eu agradeço a Deus e agradeço a Deus todos os dias eu oro pelo doutor rocha para Deus continuar dando sabedoria para ele iluminando a mente dele que cada vez ele tenha mais sabedoria para ajudar as pessoas como você mesmo pode perceber essas descobertas já impactaram a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo e eu como médico me senti na obrigação de fazer essa apresentação para que você e todos os diabéticos tivessem a oportunidade de terem acesso a esse método transformador mas infelizmente você não vai encontrar essas descobertas em outro lugar pois existem indústrias que não querem que você saiba dessas informações indústrias que faturam bilhões de reais por ano às custas do sofrimento das pessoas às custas do seu sofrimento o que eu estou te apresentando não se trata de mais remédios e eu não quero que você gaste ainda mais dinheiro sem obter nenhuma solução o que eu estou te oferecendo é ciência verdadeira são apenas quatro passos simples a seguir para ter a saúde de volta mas você pode estar se perguntando Dr. Rocha por que essas descobertas não são muito divulgadas em jornais revistas televisões ou blogs por que o meu médico nunca me falou sobre isso e a resposta é muito simples hoje o mercado de diabetes remédios insulina e demais artigos para diabéticos movimentam mais de um trilhão de reais por ano em todo o mundo agora eu pergunto para você qual seria o interesse dessas indústrias em revelar qualquer possibilidade de você controlar todos os tipos de diabetes ou até mesmo reverter essa doença no caso da diabetes tipo 2 nenhum as indústrias não querem que você saiba disso pelo simples fato de que é muito mais lucrativo manter você gastando mensalmente centenas de reais em remédios do que mostrar para você como controlar a diabetes de uma forma simples por mais triste que pareça é mais lucrativo para a indústria manter você doente do que te mostrar uma solução definitiva mas a boa notícia é que isso está mudando ainda existem pessoas e instituições boas no mundo que querem ajudar a levar a ciência e o conhecimento de verdade para a população por isso eu tenho recebido vários convites para apresentar meu trabalho nos meios de comunicação de massa como na rede Record Rede Vida R7 dentre outros isso me deixa muito feliz pois eu sei que mais pessoas terão a oportunidade de controlarem e até mesmo reverterem a diabetes tipo 2 sem sofrimento de uma forma natural o que eu ensino no programa diabetes controlada não é algo que eu simplesmente criei do nada é ciência uma metodologia baseada em descobertas dos cientistas mais conceituados do mundo e por isso temos inúmeros relatos de pessoas que tiveram a vida transformada através desses ensinamentos assim como o pequeno Pedrinho eu sou a Jael mãe do Pedro Henrique o Pedro Henrique tem 8 anos mais ou menos 2 anos atrás o Pedro Henrique passou muito mal e aí o médico falou pra mim ó a suspeita é diabetes mas estava muito desidratado e estava tomando água demais 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 e nada estava associando a sede dele e aí já fez o teste na hora com o gricosímetro e já deu 490 de cara cheguei no pronto-socorro ele já estava praticamente esvaiado nos braços do meu irmão e o médico já falou assim pra mim ele está entrando em coma ele vai entrar em coma aí eu desesperei eu fiquei pior do que o Pedro na hora nessa hora alguém teve que me socorrer porque eu já não tive força mais pra ficar de pé não na hora o Dr. Marcos falou vamos aplicar insulina nele agora mas aí foi o dia todo a gente nessa luta pra tentar chegar a 300 e eu não tinha noção o que era conviver com o diabético não sabia nem pegar uma canetinha pra friar o dedo dele porque eu estava chorando pedindo Senhor me ilumina me ilumina porque eu acho que a minha única saída agora é pesquisar alguma coisa aqui na internet aí no mesmo dia eu já comprei o programa peguei já tive acesso aos vídeos de manhã o Pedro Henrique já começou com a alimentação saudável com a alimentação inteligente na hora do almoço a glicose do Pedro Henrique estava 70 e no outro dia anterior a glicose dele estava 300 na hora do almoço o que eu tenho pra dizer e pras mães que estão nessa mesma luta é que não perca essa esperança a realidade do Pedro hoje é outra graças a Deus meu filho hoje é saudável o doutor Rocha não tem nem nem palavras pra agradecer ele porque nossa muito muitíssimo obrigado eu peço a Deus todo dia por ele que Deus continue abençoando aí essa carreira dele essa trajetória que ele está salvando muitas vidas infelizmente o que tem sido feito hoje pra tratar e tentar controlar a diabetes é um ataque aos sintomas e não a raiz de todo o problema mas com o programa diabetes controlada eu te ofereço uma alternativa real uma alternativa pra você reverter a sua diabetes tipo 2 ou pré-diabetes e caso você tenha diabetes tipo 1 reduzir em até 83% as dosagens de insulina agora eu quero convidar você a fazer uma viagem pra dentro do seu organismo eu quero que você entenda exatamente o que acontece de verdade no seu corpo e juntos vamos derrubar definitivamente os maiores mitos quando falamos de diabetes o primeiro grande mito é que ao tomar remédios você consegue controlar a diabetes e isso não é verdade você não tem controle da diabetes isso mesmo ao ingerir esses inúmeros comprimidos diariamente você não tem a diabetes controlada você tem a diabetes medicada lembre-se sempre não é lucrativo para as grandes indústrias ensinar para você como controlar a sua diabetes mas é totalmente lucrativo se você medicar a diabetes eles querem que você compre mais e mais remédios isso mesmo estou falando que você é a pessoa mais lucrativa do mundo para as grandes indústrias eles não querem saber se você tem uma história de vida uma família não querem saber se você sofre ou não com todos os efeitos colaterais é isso é chocante eu sei bom agora vamos entender o que acontece com o seu corpo quando você passa longos anos da sua vida se alimentando com comidas industrializadas carboidratos venenosos carboidratos refinados frutas com alto índice glicêmico lactose alimentos processados dentre outros alimentos altamente venenosos o nível de açúcar do seu sangue eleva muito com os níveis de açúcar altos o seu pâncreas começa a produzir uma alta quantidade de insulina para você entender o papel da insulina ela é como se fosse um carteiro as cartas são partículas de açúcar e as casas que vão receber essas cartas são as células do seu corpo com os níveis de açúcar e insulina altos ou seja muitas cartas e muitos carteiros suas células acabam ficando cansadas de receber tanto açúcar e simplesmente não aceitam mais em nosso exemplo é como se o carteiro e a carta não fossem mais bem vindos em nossas casas e o mais grave disso tudo é que açúcar e insulina quando ficam passeando em seu sangue sem função são totalmente tóxicos e começam a destruir as células seria como se os carteiros entrassem em greve e revoltados começassem a quebrar todas as casas e é nesse ponto que você começa a sofrer as primeiras consequências da diabetes feridas que não cicatrizam boca seca muita sede vista embaçada cansaço infecções frequentes e quando você vai se consultar após o diagnóstico os profissionais de saúde passam três coisas um passam insulina alegando que o seu corpo não produz insulina suficiente dois passam metformina ou outros hipoglicemiantes orais que são remédios que forçam de forma cruel o seu fígado a parar de produzir glicose ou três passam sulfonilureas que são fármacos que forçam radicalmente o seu pâncreas a liberar muita insulina até ele não aguentar mais ou seja formas totalmente artificiais de controlar sua diabetes quer dizer medicar isso mesmo medicar o que essas três soluções ditas milagrosas das grandes indústrias fazem é medicar e tampar o sol com a peneira eles não vão na raiz do problema porém o que 99% das pessoas diabéticas e até mesmo a maioria dos profissionais de saúde aqui no Brasil não sabem é que você precisa limpar o seu metabolismo quando você limpa o seu metabolismo a sua taxa de glicose naturalmente ficará regulada e você acaba com uma das raízes da diabetes que é a resistência à insulina com isso o seu corpo entra em equilíbrio de forma natural você se torna uma pessoa mais saudável cheia de energia e com todas as taxas equilibradas e o melhor se alimentando com comidas gostosas e saborosas sem efeitos colaterais e se livrando de vez dos alimentos diet light e dos grãos integrais no programa diabetes controlada eu vou mostrar exatamente o que você precisa fazer para trazer equilíbrio ao seu metabolismo e normalizar suas taxas de glicose de forma natural e automática em 4 semanas ou menos basta seguir um simples passo a passo o programa diabetes controlada é um treinamento em vídeo como se você estivesse conversando comigo frente a frente você terá acesso à área de membros onde visualizará todas as aulas o programa consiste em 4 módulos liberados 1 por semana e no fim dessas 4 semanas você sentirá energia liberdade e o poder de ter um corpo saudável e recuperado o primeiro módulo chama-se destruindo a diabetes nele você vai aprender os segredos simples para iniciar uma vida com a diabetes controlada o segundo é o módulo das grandes mentiras eu vou desconstruir todos os mitos que inventaram para você e eu vou te revelar quais são as atitudes que realmente te ajudam e as que só te atrapalham no combate à diabetes no terceiro módulo nós vamos iniciar o treinamento avançado o seu corpo em total ação você seguindo cada passo do método e obtendo resultados surpreendentes e o quarto módulo trata-se do estilo de vida você vai aprender de maneira descomplicada a viver para sempre de forma saudável feliz podendo comer alimentos saborosos sem precisar fazer uso de remédios de forma excessiva e ficar sofrendo com os terríveis efeitos colaterais continue prestando muita atenção eu já te disse isso e faço questão de repetir pois eu quero que você consiga controlar a diabetes o mais rápido possível entenda que o programa diabetes controlada funciona para diabéticos tipo 2 para pré-diabéticos para diabetes gestacional e até mesmo para diabéticos tipo 1 e não importa se você já luta há anos com a diabetes ou se você descobriu recentemente não interessa se você está acima do peso ou mesmo se você já tentou de tudo para controlar a sua diabetes e nada funcionou já são mais de 38 mil alunos que através do programa diabetes controlada obtiveram resultados surpreendentes e hoje você tem a oportunidade de fazer o mesmo talvez você esteja se perguntando quanto um programa tão completo como esse custaria eu já te digo mas antes eu gostaria de mostrar alguns presentes que eu preparei para você são bônus incríveis que vão potencializar os seus resultados e melhorar ainda mais o programa diabetes controlada o primeiro bônus que eu tenho para você é o treinamento colesterol alto a solução por saber que cerca de 79% dos diabéticos tem mais chances de terem complicações com colesterol alto eu desenvolvi esse treinamento avançado em vídeo esse é um treinamento raro que eu desenvolvi especialmente para o programa diabetes controlada através dele você vai aprender a controlar definitivamente o seu colesterol alto e blindar a sua saúde contra esse mal que atinge tantas pessoas se você fosse adquirir o treinamento colesterol alto a solução separadamente iria pagar o valor de 998 reais mas ao se matricular no programa diabetes controlada você receberá gratuitamente o segundo bônus que eu tenho para você é a palestra em vídeo saúde sexual os 5 pilares de uma vida sexual ativa e saudável essa palestra foi desenvolvida pelo doutor Josh Miller pesquisador e especialista em saúde sexual você precisa saber que quando uma pessoa se torna diabética a circulação de seu sangue é prejudicada isso acontece tanto em homens como em mulheres e atinge diretamente o desempenho sexual infelizmente é inevitável mas pode ficar despreocupado ao controlar a sua diabetes através do programa diabetes controlada você já vai sentir uma melhora surpreendente e o segredo para você atingir a máxima performance sexual você vai encontrar nesse bônus especial e o mais incrível é que você pode alcançar isso de forma natural essas informações já são testadas comprovadas e aprovadas pela ciência verdadeira lembrando que esse treinamento foi desenvolvido especialmente para o programa diabetes controlada ou seja você não vai encontrar essas valiosas informações em outro lugar se você fosse adquirir separadamente esse bônus incrível que será capaz de potencializar ou devolver a sua saúde sexual você pagaria o valor de R$364 mas hoje ele é um presente meu para você inteiramente gratuito o terceiro bônus que eu vou te oferecer é a palestra em vídeo corpo magro vida saudável como acelerar o seu metabolismo para emagrecer com saúde para ex-diabéticos com o passar dos dias quando finalmente você mantiver a diabetes no controle eu quero presentear você com uma palestra onde eu vou te ensinar como perder peso de forma saudável e definitiva para que você mantenha cada vez mais a sua saúde protegida e ganhe mais disposição transformando o seu corpo em uma máquina de pura energia essa palestra sozinha se adquirida separadamente tem o valor de R$249 e você receberá hoje gratuitamente como bônus o meu quarto bônus para você é o treinamento em vídeo exclusivo os segredos da natureza entenda a natureza tem tudo o que você precisa a ciência já comprovou isso e por esse motivo eu criei o treinamento Segredos da Natureza e nele eu falo sobre as vitaminas suplementações e fitoterápicos 100% naturais que você pode usar para ganhar cada vez mais energia saúde e se livrar de vez de algumas doenças de forma natural essas raras informações já foram comprovadas pela ciência mas infelizmente você não as encontrará em outro lugar com facilidade são informações que as indústrias querem manter longe de você mas agora você está tendo a oportunidade de ter acesso a esse treinamento valioso se você fosse adquiri-los separadamente você pagaria o valor de R$897 mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que você receberá o acesso a esse treinamento gratuitamente é mais um bônus meu para você vamos ao quinto bônus eu vou te presentear com a minha palestra em vídeo potência cerebral como dobrar a potência do seu cérebro com simples passos entenda que o cérebro é o maior consumidor de glicose do corpo e você sendo diabético tipo 1 tipo 2 ou mesmo pré-diabético está com seu cérebro totalmente vulnerável desprotegido isso mesmo esse tempo que você passou com seus níveis de glicose altos te causaram leves alterações de memória e além disso quando não se tem o controle da diabetes você acaba tendo mais risco de desenvolver a doença de Alzheimer e com esse bônus eu quero ensinar a você como blindar o seu cérebro aumentar a sua potência cerebral e dar adeus à memória fraca e ficar protegido contra o Alzheimer essa palestra completa se fosse adquirida separadamente tem o valor de 687 reais mas você também vai recebê-la gratuitamente no total você receberá de presente 3.195 reais em bônus ao se matricular no programa diabetes controlada agora você deve estar pensando que um programa tão completo e com tantos bônus deve custar uma fortuna para realizar um acompanhamento e ensinar as mesmas coisas que eu vou ensinar para você no programa diabetes controlada eu já cobrei o valor de 3.500 reais é com certeza se eu cobrasse esse valor muitas pessoas não poderiam tirar proveito desse conteúdo por esse motivo hoje eu preparei algo especial mas antes deixa eu te fazer uma pergunta quanto você pagaria para controlar a diabetes em 30 dias ou menos quanto você pagaria para voltar a olhar para os seus filhos netos parentes e ter a certeza que você vai viver por muitos e muitos anos ao lado deles com muita saúde energia e disposição quanto você pagaria para acordar todos os dias com muita energia sem ter que se preocupar com agulhas remédios ou nem mesmo precisar pensar no futuro como algo incerto e preocupante e eu vou além quanto que você gasta mensalmente com remédios e consultas 500 reais 800 reais por mês ao longo de um ano isso daria mais ou menos 6 mil reais em gastos com a diabetes sim eu tenho certeza que você pagaria milhões de reais para ter a liberdade de olhar para o seu futuro e ter a certeza que você vai poder realizar todos os seus sonhos ao lado da sua família mas eu não pretendo cobrar o valor de 3 mil e 500 reais nem mesmo a metade disso para você ter acesso agora ao exclusivo programa diabetes controlada e ter o controle completo da sua vida da sua saúde e ganhar bônus incríveis você pagará hoje apenas 12 parcelas de 33 reais e 30 centavos ou 297 reais a vista clique agora mesmo no botão abaixo e faça parte do grupo dos mais de 38 mil alunos que hoje estão vivendo felizes e com a diabetes controlada graças a esse método comprovado cientificamente e tem mais para você que garantiu a sua vaga agora eu preparei uma surpresa especial ao adquirir o programa diabetes controlada hoje você ganhará além dos bônus incríveis que eu preparei para você um super presente o acesso ao grupo diamante diabetes controlada deixa eu explicar como que funciona eu acredito que quando você reúne várias pessoas com um único objetivo você potencializa e multiplica os resultados e o grupo diamante diabetes controlada é um grupo fechado e secreto apenas para alunos onde a minha equipe de suporte e eu estaremos acompanhando você de perto todos os dias e respondendo todas as suas dúvidas o acesso a 12 meses ao grupo diamante tem o valor de mil oitocentos e quarenta e quatro reais mas ao se matricular hoje no programa diabetes controlada você receberá o acesso gratuito ao grupo e não para por aí preste muita atenção ao que eu vou te dizer agora eu confio tanto no método diabetes controlada que eu vou presentear você com a minha garantia 30 mais 30 eu vou te explicar como funciona se em 30 dias você não gostar do treinamento não sentir diferença em seu corpo e não se sentir incrivelmente transformado basta me mandar um único e-mail e eu devolverei 100% do seu dinheiro risco zero e agora vem a melhor parte eu estou fazendo isso porque eu confio muito nos resultados e no método que eu vou te ensinar além dos 30 dias de prazo para devolução eu vou presentear você com mais 30 dias de garantia de apoio isso mesmo se em mais 30 dias você não sentir em seu corpo cada transformação que eu disse aqui nesse vídeo você poderá me enviar um e-mail e eu vou agendar com uma pessoa da minha equipe de suporte para te dar total apoio e atenção e entender exatamente o que pode ter acontecido no total são 60 dias de garantia risco zero a responsabilidade está nas minhas costas 100% dos diabéticos tipo 2 e pré-diabéticos que seguem o método conseguem controlar a diabetes em 30 dias ou menos e no caso dos diabéticos tipo 1 reduzem até 83% a quantidade de remédios a chance que eu estou te dando é única só depende de você clique agora mesmo no botão abaixo e se torne um aluno do programa diabetes controlada tendo a certeza que em 30 dias ou menos você estará ainda mais feliz desfrutando de uma vida sem dores e longe de todas as consequências que a diabetes te causa clique agora você está tendo a oportunidade única de adquirir o programa diabetes controlada ganhando bônus exclusivos e eficazes mais um super bônus de valor inestimável tudo isso tendo direito a garantia 30 mais 30 não há risco nenhum escute eu não sei até quando esse vídeo ficará no ar como eu disse essas informações valiosas aqui reveladas vão contra os interesses de grandes instituições que não querem ver as pessoas saudáveis afinal saúde não gera lucro para essas instituições então não deixe essa oportunidade escapar clique no botão abaixo e faça parte desse grupo de pessoas que escolheram viver sem diabetes sem sofrimento sem preocupações com a saúde completamente recuperada ao clicar no botão abaixo você será encaminhado para a nossa plataforma de pagamento uma plataforma 100% segura protegida e certificada e após a confirmação de pagamento você receberá o acesso a sua área de membros e poderá começar hoje mesmo a viver o melhor momento da sua vida se você acha que merece viver uma vida plena cheia de energia saúde disposição e principalmente sem sofrer com a diabetes e todas as suas consequências clique no botão abaixo e se torne um aluno do programa diabetes controlada agora mesmo um grande abraço e nos vemos do outro lado